Olá pessoal do canal de Johnny da Silva Cavalho, mais um gameplay do jogo de computador Fortnite na temporada 1, no capítulo 3, é a primeira vez que eu jogo o capítulo 3, a partir desse vídeo Vamos lá, variando, variando, a partir desse vídeo estou jogando pela primeira vez, capítulo 3, temporada 1 Vamos trocando aqui direto Ixi, coisou errado aqui Eu quero esquadrões, não esquadrões, eu quero solo Quero solo Não quero esquadrões Pior que eu não consigo sair daqui Pode ver Sim, foi da partida Sair da partida, porque não quero esquadrão Oterra 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 Solo Agora vai Agora vai Solo Agora vai Variando Dancinha 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 aí Dancinha Dancinha Duas vai começando vai começando conectando vai dar frag vai dar frag vai ia conseguir essa música atravando aqui agradecer motorista lá embaixo tem neve está chegando o Natal Não é que está jogando Natal Vamos pular Vai Neva Inversa New Vai Inversa New New Inversa Inversa New Vamos lá Está travando um pouquinho Vamos ver se os filmes vão fluir melhor Vai estar fluindo melhor Neve A neve aqui Neve Neve Não tem nada aqui Caraca Aqui tem Arma Aqui tem munição Não tem nada aqui Não tem nada aqui Material! Pegar material! Tem uma casinha ali, lá em cima. Vamos nessa! Está fluindo mais... Opa! Peguei as armas. Peguei munição. Perfeito! É isso mesmo, senhor? É isso mesmo? Não acredito! É isso mesmo? Pior que é isso mesmo! Caracas! O negócio está ficando bom! 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 Matei um! Já jogando! Já jogando! Já no espírito natalino! Aí sim! Espírito natalino! Jogando game! Jogando! Pegar! É isso! Pegar! Nebando muito! Muita neve! Muita neve! Tem alguém aqui dentro? Será que tem alguém? Fechar a porta aqui! Fechar a porta! Fechar a porta! Vamos abrir! Vamos descer! Vamos descer! Vamos ver! Esse aqui tem kitzinho! Será? Você tem kit! Tem essa arma! Barraca! Barraca não! Nem sei se vai ser o de barraca! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Jogo espírito natalino! Opa! O que tem aqui? Será que tem? Ah! Tem esse kitzinho aqui! Vou trocar por esse daqui! Ah! Troca! Troca! Isso! Isso! Amigão! Isso! Amiguinhos! Amiguinhos! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! Esse seria um belo esconderijo! Esquer... Esquer... Esconderijo! Esquer... Saiu a pala agora! Vou trocar por esse aqui! Vou trocar por esse aqui! No mapa estamos no inverno! O que é isso aqui? 27 pessoas Nem acreditei se eu matei o cara tão fácil Nem acreditei Espírito Natalino, ai sim companheiro, ai sim Opa, o novo ciclo da tempestade Vamos sair daqui já já Será que temos cachorrinhos? Os dinossauros querendo me matar? Será? Vai que não Tem uma Natal Natal Jogo Natalino Jogo Natalino Jogo Natalino Opa Agora vamos Caramba, assim fica ruim né Não, assim não Caramba Mira, mira Mira filhinho Mira 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 Caramba, morri Que miséria Esses escudos sem chance Sem chance Sem chance Retornar ao lobby Essa vez não foi Não foi Essa vez Não foi Essa vez Então Até aqui A nossa Game O nosso Gameplay vai Até aqui O nosso Gameplay vai Vai encerrar antes Se Deus quiser Se Deus quiser Tenha mais conteúdo No canal Que vou trazer Do jogo do Fortnite Até mais Se Deus quiser Até o próximo vídeo Se Deus me mentir Tchau pessoal Até mais Se Deus quiser Se você gostou desse vídeo Pode apertar aquele botão joinha Aquele botão gostei Se você gostou desse vídeo Se você gostou desse vídeo Se quiser me acompanhar Meus próximos vídeos Se inscrever no meu canal O canal do Johnny